Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. E por que nosso canal? Porque aqui a escolha é de vocês. Gente, hoje nós teremos um vídeo diferente dos outros vídeos do canal. O que seria? Eu, mas o outro dono do canal, como vocês sabem, o canal não é só meu, é meu e do Thales. Nós queremos presenciar vocês. Como seria isso? A gente conversou e teremos a segunda de oportunidades. O que é isso, Dani? Então, meus amores, como vocês sabem, fim de semana normalmente, sábado e domingo, não temos vídeo no canal porque é muito corrido o fim de semana pra gente. Então, cara, sem condições de gravar. Então, hoje, na sexta-feira, eu vou estar postando esse vídeo aqui. E eu sei que é cheio de artista aí no nosso canal, cheio de gente que canta pra caramba, que tá aí querendo lançar música, lançar um clipe musical. Então, vou deixar, deixa aqui embaixo nos comentários a sua música, que é o link da sua música, do seu clipe musical. E sábado e domingo, eu vou estar escolhendo duas pessoas pra estar reagindo à música de vocês. E aí, na segunda, tem vídeo novo no nosso canal com a reação de alguma música de vocês. Olha que demais! Claro que, tipo assim, gente, é um tipo de dar uma oportunidade, é... Quem somos nós pra dar oportunidade pra alguém? Mas eu acho que é uma forma de vocês serem vistos. O que não é visto, não é lembrado. E a propaganda, a publicidade é a alma do negócio. Então, bora lá! Eu sei que tá cheio de artista no canal e eu tô louca pra conhecer vocês. Então, deixe aqui embaixo o link das músicas e do clipe de vocês. E vai sair uma reação aí às 3 horas da tarde e a outra às 6 horas da tarde. Então, bora lá! Segunda de oportunidades aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. E o melhor de tudo é que é a escolha de vocês. Também lembrando que na segunda-feira não teremos reação de clipe musical, de pessoas conhecidas, de cantores conhecidos, não. Vai ser de alguém do nosso canal. As duas reações de pessoas do nosso canal. Então, bora lá interagir? Deixem minhas redes sociais aí embaixo também. Quem quiser conhecer a minha história, já sabe, arrasta pra cima e vai lá. Um beijo, boa sorte e até a segunda-feira!